E eu já trago pra vocês Shadow Man. Desde que bati o golo nesse game, eu não fazia ideia do que estava por vir. Estava acostumado com jogos levemente açucarados como Banjo Kazooie, que a gente já fez do Ocarina of Time, entre outros. Malouco que bati um olho em Shadow Man e sua caixa perigosamente atraente, me sentia traído pela atmosfera do jogo, mas não imaginei que o jogo seria tão complicado de jogar. No primeiro final de semana que eu aluguei Shadow Man, não obtive resultado positivo nenhum. Fiquei rodando igual um peru doido, com munição acabando e morreram os plantos. Não sabia, não fazia ideia do que fazer no jogo. Passei sexta, sábado e domingo tentando resolver todos os problemas possíveis do game e não saí nem do lugar. Já tinha desistido de Shadow Man há muito tempo. Fiquei uns dois meses lá, olhando a caixa da fita com uma tristeza no coração. O único game que eu não tinha entendido, Patavinas, não tinha conseguido sair do lugar. Até que por um instante, as convivências na locadora, vi um tiozinho jogando Shadow Man e me deparei com aquilo. Bé, como ele conseguiu tantos poderes e ir tão longe no game, se eu nem consegui sair do lugar. Não me conformava com aquilo e arredava o pé demais para pedir dica a ele de como realizar essa faça. Até que vi alguém detonando o jogo e simplesmente me deixou de queixo cair. Simplesmente no começo do game, você tem que se suicidar ou morrer afogado para poder passar para o outro mundo. Nunca imaginaria que precisaria morrer no jogo para começar o jogo realmente. E foi isso que aconteceu. No próximo final de semana, aluguei Shadow Man correndo. Não esperava que as pessoas pegassem a fita. Pois bem, morri afogado e o jogo me levou para outra dimensão. Levemente fiquei assustado com a atmosfera do jogo e aquilo me deixou em pânico. Nunca mais quis saber de Shadow Man ou outro jogo de terror na minha vida. Pois bem, eis que a coragem voltou e eu peguei Shadow Man para jogar, depois de um tempo. Depois que comecei a jogar Shadow Man de novo, verifiquei que apesar de sua atmosfera ser evidentemente desconstruída em clima dark, a jogabilidade é terrível. A câmera travada, a mira não procede e o boneco não obedece nenhum comando que você faz. É simplesmente sacrificante você terminar com bolha nos dedos do controle da 64, tentando fazer o boneco simplesmente virar para o lado e pular na direção correta. Quantas vezes eu sofri tentando passar de uma primeira fase nesse game. E a primeira leva das fitas de Shadow Man o deixou um tanto inconformado. O jogo estava todo com legendas em inglês e não haviam métodos de descobrir o que eles estavam falando. Pois bem, depois de um tempo, resolveram lançar uma versão brasileira com legendas de português. O jogo ficou um pouco mais interessante, mas não deixou de ser troncado, com câmeras difíceis de controlar e um Shadow Man confuso pelo cenário. Sempre me perguntei o que fazia as pessoas gostarem desse game. O jogo era horrível, e apesar de, como eu disse, a atmosfera ser constantemente levado você ao dark, o jogo era simplesmente terrível. Eu vi o X1 jogando lá bem pra caramba, e como eles conseguiam dominar os controles do boneco Shadow Man, sendo que o boneco era travado e confuso. Não me conformava ver o X1 jogando tão bem, aquele game tão horroroso. Talvez a falta de uma segunda alavanca, como eu tinha no controle do Playstation, me fez pensar que aquela alavanca do 64 não era páreo para um game tão grandioso como o Shadow Man. Mas a jogabilidade não deixava de ser horrível, apesar de essa atmosfera ser muito boa. Algumas pessoas vão falar, esse jogo é maravilhoso, ele é um clássico, e coisa e tal, eu não considero ele um clássico, eu considero ele um jogo. Não é bom, não é ruim. Para os aficionados por terror, está aí um prato cheio. Para os aficionados de plus, não é tão atraente assim. Havia uma coisa também muito importante nas fitas do 64, seu expansor de memória. Ela deixava os gráficos do Google, geralmente um pouco melhores, tipo uma versão do Playstation 1, mas nada que superasse a versão do Playstation 1 com animações CG em tempo real. Eu disse CG? Não. Eu posso estar totalmente enganado. Era mais uma animação tosca, feita com um 3D muito básico, só para dizer que o Playstation conseguia fazer animações. Uma coisa que eu não posso reclamar de Xanto mesmo, é o seu som. Realmente, a ambientação é muito boa, o som é excelente. Você consegue sentir todas as proximidades dos inimigos, a ambientação, o silêncio antes de morrer, e quando você vai para outro mundo, o som das caveiras e de outras coisas dos fantásticos passando por você. De vez em quando, de teimosia, eu ainda pegava Shadow Man para jogar, mas desistia nos primeiros 5 minutos. Deixava a fita encostada e ia deletar outros games como Zelda ou Mario Kart. Mas eis que meu irmão, um dia esperado, resolveu pegar Shadow Man para jogar e disse, um jogo de terror. Não é que o danado conseguiu chegar bem longe. Pode-se dizer que ele chegou até o nível do manicômio para enfrentar a psicopata. Eu não me lembro se é psicopata ou a mulher ou homem, mas ele chegou bem no manicômio. Para chegar lá, você tem que suar um bocado, fazer bastante coisa no jogo, pegar bastante coisa secreta e passar por umas fases muito ruins de fazer o gameplay. Eu acho que nesse dia, foi, eu acho que alguém conseguiu mais, chegar mais longe nesse jogo foi o meu irmão. Quando ele chegou na fase que tinha que emborgar, invocar, no caso, desculpa, um espírito com o sim que ele pegou numa ponte e tinha que levar para o outro lado, foi mais distante que eu já vi, alguém chegar no Shadow Man foi o meu irmão. Mas voltando a falar sobre o jogo, os gráficos pode ser que terão salto na versão remasterizada para os consoles que foram lançados há pouco tempo, mas a jogabilidade continua truncada e não movimentaram a câmera que continua obtusa e travada em todos os sentidos. É, mas não deixa de ser um clássico, Shadow Man é a Shadow Man, não importa se ele foi remasterizado, se ele foi lançado para uma Playstation com uma imagem, com algumas animações CGI, ou se foi lançado para uma versão P64 com alguns problemas técnicos. Você com certeza já deve ter alugado esse game, no começo teve uma decepção, mas depois se reativou a jogar ele e passou por algumas chances, até com alguns detonados nas revistas que eram lançadas. E para falar a verdade, eu tenho até um pouco de medo desse jogo, não ainda hoje, mas na época eu tinha muito medo de jogar esse jogo, desde a primeira vez que eu descobri que você tinha que se matar, logo como eu falei no início do vídeo, para poder chegar ao mundo dos mortos, eu fiquei com um certo receio de enfrentar aquele jogo de novo. Shadow Man não era aquele jogo que era alugado constantemente, todos os finais de semana, e que na maioria das vezes estava uma fila para poder alugar, era aquele jogo que você alugava casualmente, quando mais não tinha mais nada para alugar, ou quando todas as fitas boas eram alugadas, você se distraía com o Shadow Man por umas ou duas horas e depois deixava de lado. Talvez por eu não ter o sponsor de memória para o Nintendo 64, eu achava que quando a primeira vez que eu vi ele com o sponsor, depois que eu fui jogar sem, eu achei ele bem travado, mais travado do que o normal e bem sem graça os gráficos. E vocês pessoal, que alugaram o Shadow Man e ficaram travados no game, ou alugaram ele no final de semana e nunca mais? Não esqueça de deixar abaixo nos comentários, e se puder ajudar e compartilhar o vídeo, eu vou estar muito agradecido. Até o próximo vídeo pessoal!